Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Carpstein, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre parar de correr se o joelho estiver doendo. Corredores que começam a sentir dor no joelho durante as suas corridas tem dúvida se devem parar de correr ou podem continuar correndo. Primeiro de tudo, devemos lembrar que não é normal sentir dor no joelho. A dor indica que alguma coisa não está bem. Ela pode ser causada por diversos fatores, como, por exemplo, o excesso de atividade física, técnica errada de corrida, calçado inadequado, terreno inadequado, tempo insuficiente de recuperação entre as corridas e também por lesões. A questão é que não sabemos se a dor que apareceu no joelho durante as corridas está ou não relacionada a uma lesão. Eu, particularmente, sugiro que o corredor pare de correr, consulte um ortopedista especialista em joelho e faça alguns exames de imagem para ver o que está acontecendo. Pode não ser nada de sério, mas também pode ser uma lesão que, com a persistência em correr, poderá aumentar, causando transtornos no futuro. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais.